Música Cerca de 600 alunos de 28 turmas do 6º ao 12º ano, juntamente com os professores de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, participaram na 4ª edição do Open Day, no passado dia 9, no Rio Águeda, junto ao Largo 1º de Maio. O Open Day é uma atividade que marca o início da prática dos desportos náuticos do Centro de Formação Desportiva, em que os alunos desenvolvem várias atividades náuticas, auxiliadas pelos alunos do curso técnico de desporto. O Centro de Formação Desportiva resulta da parceria do município de Águeda com o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul e a Arcor. Entre os alunos, para quem é dirigido mais, é para os alunos do 6º e do 7º ano do nosso agrupamento, que serão cerca de 250 alunos. Depois temos os alunos que dão apoio, que são dos cursos técnicos de desporto, que são cerca de 60 alunos. E todos os alunos que hoje, no dia 2, nesta manhã, têm aulas de Educação Física, que se deslocam também, durante o período das aulas, a esta atividade, para também passarem e sentirem o prazer, que é o contacto com a natureza e os desportos náuticos. Os clubes precisam de atletas e a Câmara promove também e ajuda a promover estas atividades através do apoio ao transporte, a algum material. Nós, em Águeda, temos a tradição da canoagem, mas não queremos só a canoagem, a bela e, de futuro, o remo, também no Centro de Formação Desportiva. Nós estamos a crescer e acho que o crescimento tem que ser sustentadamente, não é chegar, ver e vencer. Isto, com os anos, nós vamos chegar lá ao topo. Nós tanto podemos participar, como também auxiliamos as pessoas, mas é mais para a nossa formação. São várias caras que nós temos aqui. Acho fantástico juntarem todas as turmas num convívio e experimentarem algum desporto que não experimentam na escola. Recomendo, porque também é divertido e, portanto, já é uma forma de conviver com as pessoas. É uma boa aprendizagem que nós temos aqui, tanto a conviver com os mais novos, como a aprender como é que se toma conta disto tudo. E é algo diferente, porque os miúdos não estão habituados e sempre há uma motivação para eles, para fazer algo que gostam sempre. Acho que vai ser fixe andarmos juntos lá na água, podemos conhecer pessoas novas e divertir-nos-nos mais. É muito fixe.